Fala amigos do Informativo do Trabalho, o Grupo Fala Brandão. Após sairmos agora da Secretaria de Saúde, na entrega dos TAPs, viemos aqui junto com a Secretária Jamile, Secretaria de Saúde, para fazer uma supervisão dos andamentos do trabalho aqui no Hospital Arlete Maroni Magalhães. Tudo sob controle, graças a Deus. Os atendimentos que estão sendo feitos pelo médico, plantonista e toda a equipe de saúde para receber as pessoas que vêm aqui em maneira regular. As pessoas que, porventura, possam ter algum sintoma, procurem as unidades básicas de saúde no seu bairro e se, porventura, algum agravamento, alguma falta de ar, aí sim procurem o Hospital Arlete Maroni, que está pronto para fazer o recebimento deste paciente. Mas, Jamile, nós precisamos enfatizar em uma coisa, uma preocupação que é da Secretaria, que é do governo, em que as pessoas fiquem em casa. Realmente, geralmente. Passou um dia, passou dois, passou três, aí começa a criar uma espécie de conforto. Não é permitido que as pessoas fiquem transitando na cidade, salvo aquelas que vão em farmácias, supermercados, padarias, para fazer compras para o abastecimento das suas casas. As praças devem ser evitadas, as crianças têm que ficar dentro de casa e isso fica sobre a responsabilidade dos pais e das mães. Não estamos brincando com este vírus. Esse vírus é mortal. Não é isso, Jamile? A gente pede que todas as pessoas que venham de fora para a nossa cidade que fiquem em isolamento, que procurem o disco de inúcia que a gente está tendo aí nas mídias, que avise para os postos de saúde, avise aos agentes e comentários de saúde, mas que a gente está pedindo isolamento realmente dessas pessoas e para as outras pessoas da cidade que fiquem em casa realmente. É isso mesmo. A gente está trabalhando, entramos em contrato com o governador hoje, por telefone, com o secretário de saúde do estado para falar sobre a estrutura do hospital, o que o governo pode fortalecer ou mandar de recursos para o município para a gente melhorar o atendimento e equipamentos e remédios aqui para o nosso município. E a gente precisa realmente dessa força, dessa cooperação. É hora de todos estarmos de mãos dadas, sem cor partidária e a gente entrar nessa luta juntos. Então a gente está brigando com um inimigo mortal. Não podemos brincar. A cidade continuará com a barreira sanitária. Nós não vamos ali arrefecer. Nós não vamos parar sobre o controle para evitar que pessoas possivelmente infectadas venham de outras cidades para a cidade de Bicaraí. O morador tem trânsito livre. Vai e volta aqui na cidade, mas moradores de fora, pessoas de fora, devem evitar a vir na cidade. A feira livre, aqui ela está disponibilizada para os feirantes locais. As pessoas que são feirantes de fora, não será permitida a entrada na cidade para botar as suas mercadorias. Feirantes, os pequenos produtores que trazem as suas verduras aqui para a cidade, a feira estará disponibilizada. Porém, tem que ter os equipamentos. Você que é feirante, você vai ter que colocar máscara, lavagem de mão, botar um balde ali com sabão de coco para sempre estar ali lavando a sua mão. E você pode trabalhar normalmente num período da feira livre. Os comércios só estão autorizados aqueles que estão permitidos pelo decreto. São padarias, supermercados, farmácias, laboratórios e clínicas de saúde e comércios de material animal, alimento animal e equipamentos de saúde animal. Então, a gente fazendo a nossa parte, você fazendo a sua parte, a gente vai continuar que Bicaraí esteja por enquanto na zona zero. Nenhum infectado, pessoas estão sendo monitoradas. E é importante, Emília, a gente frisar também que as pessoas que estão sendo monitoradas fiquem em casa. Isso, fiquem em casa. Fiquem em casa durante sete dias e qualquer suspeito de qualquer sintoma pode entrar em contato com os números que estão aí na mídia. Com certeza. Então, é isso aí, informativo para você ficar sabendo de tudo que acontece na saúde de Bicaraí. Forte abraço.